Bom, nesse vídeo vim trazer algumas dicas para você que quer rodar o PUBG no seu celular mais simples, sem ficar travando ou pelo menos diminuir bastante o lag. Lembrando que se você é um youtuber e quer criar vídeos com o seu celular sem depender de um computador, na descrição tem o link do curso Criando Vídeos Pelo Celular, só clicar e acessar. Vamos lá então, PUBG Mobile é um game que está bombando no momento no Android, muita gente quer rodar esse game, só que é um game pesado, mesmo no PC ele é muito pesado e tem que ter uma máquina razoável para rodar com gráficos mais ou menos. Aqui no celular não é diferente, tem que ter um smartphone razoável para poder rodar o game, pelo menos no mínimo, sem travamentos. Mesmo assim, com o celular razoável, às vezes não tem um desempenho legal. E nem sempre isso é culpa também do celular. Como o Android tem muitas variações, o game não é otimizado para todos os aparelhos, então você tem que fazer o máximo de esforço para rodar o seu game sem travamentos. Então essas dicas que eu vou te dar agora são esse máximo de esforço, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, eu vou começar indicando alguns aplicativos que você pode utilizar para otimizar o seu Android e depois no final eu passo algumas dicas que você pode fazer no próprio Android sem precisar baixar alguma coisa. Se você aplicar todas essas técnicas aqui, sim você pode melhorar bastante o desempenho do game. O primeiro app é esse daqui, você vai encontrar na Play Store. Dessa vez eu não vou deixar os links na descrição, então você vê o nome aqui, procura na Play Store. Um app com nota muito boa, 4,4, mais de 5 milhões de downloads, basicamente o que ele faz? Ele desliga aplicativos ou melhor, ele desativa aplicativos que ficam rodando em segundo plano. Isso faz com que a bateria dure menos. O propósito dele é economizar bateria, mas o que acontece? Quando você economiza bateria você melhora o desempenho do celular, porque esses aplicativos que ficam rodando em segundo plano, eles deixam o celular muito mais lento. E aí quando você vai abrir um game ou algo assim, o game tem uma tendência maior a travar, a dar lag e tudo mais. Então isso aqui vai diminuir o lag nos seus jogos, no caso aqui no PUBG. A segunda sugestão de app é o Green Knife. Ele faz a mesma coisa que o outro aplicativo, tem uma nota também igual, mais de 10 milhões de downloads e a proposta aqui é bem parecida. Você desativar aplicativos que ficam rodando em segundo plano para ter mais desempenho. No caso aqui ele visa desempenho e visa bateria. O legal é que você vem aqui no menuzinho e escolhe quais aplicativos vão ficar hibernados. E aí ele coloca esses aplicativos em modo de hibernação. É um app também excelente. A terceira dica é o Game Buster. Esse aplicativo aqui é muito útil. Mais de um milhão de downloads, 4,7 nota. E o que ele faz? Quando você for abrir o game, você não vai abrir o game pelo ícone do game do game, que fica normalmente ali na área de trabalho, do Android ou na gaveta de apps. Você vai abrir o aplicativo Game Buster, vai adicionar o game PUBG dentro do Game Buster e você vai abrir o jogo pelo Game Buster, dentro do Game Buster. O que ele vai fazer? Quando você abrir o game pelo Game Buster, ele vai fazer um processo que finaliza todos os apps que estão rodando em segundo plano, lixo que está sendo armazenado e está deixando o celular lento. Então ele faz uma limpeza geral para que a memória RAM, processamento e GPU fiquem 100%, 100% é um exagero, mas sei lá, o máximo possível, sei lá, 80%, 90% de GPU, processador, RAM, focados no seu game, para o seu game rodar o mais liso possível. E a última dica, essa aqui é para quem não quer baixar um app, você vai vir aqui em sobre o telefone, número da versão, vai tocar 7 vezes, vai vir aqui em atualizações do sistema, opa, em desenvolvimento, não sei por que eu falei atualizações, e em desenvolvimento você vai encontrar aqui a opção, deixa eu ver aqui, desenho, tem aqui a escala de animações de janela, você vai deixar como 0, não 0.5 como o meu, você deixa como 0, tá? 0 e aqui transição 0. Isso aqui vai fazer com que você tenha um desempenho muito maior no seu Android, porque vai consumir menos GPU, menos processamento, menos RAM e tudo ou mais. Então essa aqui é uma dica bem simples que você pode aplicar, tá bom? Essas são as dicas, espero que tenham sido úteis para você que está querendo rodar o game sem travamento. Fico por aqui e até o próximo vídeo.